E bombeiros do Rio de Janeiro vão ajudar no controle de incêndios florestais no estado do Pará. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. São 30 bombeiros que partiram ontem da base aérea do Galeão, no avião da FAB, rumo ao município de Novo Progresso, na Serra do Cachimbo, que fica no sudoeste do Pará. Os bombeiros embarcaram com equipamentos que vão ajudar na operação de combate aos incêndios florestais na Amazônia Legal. Eles vão permanecer por pelo menos 15 dias nessa missão. Desde o dia 23 de agosto, as Forças Armadas ajudam no combate aos crimes ambientais, principalmente contra queimadas. O grupo de bombeiros fluminenses é formado por homens especializados no combate à fogo em vegetação e também por militares da área de busca e salvamento, habilitados para resgate de pessoas ou animais. Isso tudo em locais de difícil acesso. Eles vão integrar uma força-tarefa formada ainda por bombeiros de Minas Gerais e também do Paraná, Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações.